Boa Tarde Passas por mim e não falas, passas por mim e não falas Andas meio chateado, andas meio chateado Porquê aqui falas comigo, porquê aqui falas comigo Depois do que me fizeste, depois do que me fizeste Tu sabes que eu te queria, tu sabes que eu te queria Tu a mim não me quiseste, tu a mim não me quiseste Nunca me disseste nada, nunca me disseste nada Só passavas e sorrias, só passavas e sorrias E eu não desconfiava, eu não desconfiava Que algum dia me querias, que algum dia me querias Tu não te faças de novas, tu não te faças de novas E não mudes de conversa, e não mudes de conversa E quando por mim passavas, e quando por mim passavas Andavas sempre com pressa Andavas sempre com pressa Quando ias pro palheiro, quando ias pro palheiro Deitar é comida a vaca, deitar é comida a vaca Olhavas para outro lado, olhavas para outro lado Nem me abrias a matraca, nem me abrias a matraca Não me abrias a matraca, nem me abrias a matraca Não me abrias a matraca, nem me abrias a matraca Não me abrias a matraca, nem me abrias a matraca Não me abrias a matraca, nem me abrias a matraca Não me abrias a matraca, nem me abrias a matraca Não me abrias a matraca, nem me abrias a matraca Não me abrias a matraca, nem me abrias a matraca Não me abrias a matraca, nem me abrias a matraca Não me abrias a matraca, nem me abrias a matraca Passada isto de torcida, passada isto de torcida Só com o andar de vaidade, só com o andar de vaidade Oh seu burro não entendias, oh seu burro não entendias De onde eu vim assim andar, de onde eu vim assim andar Fazia-se as fantasias, fazia-se as fantasias Que era só para te agradar, que era só para te agradar Ai que tão bicho é que fui, ai que tão bicho é que fui Tive tanto sofrimento, tive tanto sentimento Já que agora me disseste, só que agora me disseste Será que ainda vou a tempo, será que ainda vou a tempo Tu podes ter a certeza, tu podes ter a certeza Sabes bem que te adoro, sabes bem que te adoro Vem me pedir aos meus pais, vem me pedir aos meus pais Pois tu sabes onde eu moro, pois tu sabes onde eu moro Me pedir aos meus pais, vem te adoro Legenda Adriana Zanotto